Amigos, parentes, colegas de escola e das aulas de jiu-jitsu estiveram no velório do adolescente Dereck Felipe Zontra, de apenas 13 anos. Os familiares estavam muito abalados e não quiseram gravar entrevista. Apenas disseram que a morte foi uma fatalidade. O garoto morreu durante uma forte chuva. Ele foi arrastado pela força da água. O Dereck morava nesta rua. Segundo os vizinhos, ele estava brincando com mais duas crianças. Chovia muito forte, mas era uma rotina. É uma rotina das crianças aqui do bairro brincar na chuva. Só que eles foram surpreendidos por uma chuva muito forte. Uma enxurrada que descia justamente por aqui. O Dereck caiu, desceu junto com a água muito forte e tinha um carro estacionado logo aqui na esquina. Ele veio parar embaixo do carro. Os moradores se desesperaram, todos correram para cá, tentaram levantar o carro. As testemunhas dizem que usaram macaco, fizeram de tudo para tirar o menino debaixo do veículo. Elas demoraram cerca de 15 minutos para fazer isso. Também fizeram massagem cardíaca para ver se ele dá algum sinal, até que ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Nessas imagens feitas durante o temporal desta segunda-feira, as crianças atravessam a enxurrada. Pulam, brincam, alheios ao perigo. Esse local fica a apenas 100 metros de onde Dereck ficou preso embaixo do carro. Eu não deixo assim, brincar, tempo de chuva, né? Porque é até de raio trovão e eu já tenho medo. Os moradores do Parque Rondon ficaram assustados. O bairro fica a cerca de 15 minutos do centro da cidade. Aqui todos se conhecem e a comoção é geral. Eu fiquei muito triste, né? Para uma mãe é uma dor muito grande. É triste, né? A gente vê uma pessoa dessa criança partir assim tão cedo, né, filha? Marlene conhecia Dereck e conta como ele era querido no bairro. Ele era muito alegre mesmo, brincalhão, brincava com todas as crianças, pegava amizade com todos. De acordo com a Defesa Civil, choveu 45 milímetros em apenas duas horas. Volume 10 vezes maior do que geralmente é registrado em um dia.